Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Eu vou puxar aqui três assuntos referentes a situações e a perguntas de seguidores do Chico sobre cobertura de seguros nesses casos. São três casos, primeiro são os desastres naturais que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro que está acontecendo muito, segundo, zonas de guerra, o que acontece com o seguro nessa parte, um exemplo na Ucrânia, na Rússia, o que está acontecendo com os seguros. E terceiro é veículos atingidos por tiros, veículos que você chegou de manhã lá e tem uma marca de tiro no seu veículo, atingido por projétil, veículo blindado. Primeiro de tudo, vamos falar sobre desastres naturais. Desastres naturais, nós estamos falando de chuva, alagamento, cai uma árvore, isso tudo se enquadra, granizo, isso tudo se enquadra em desastres naturais. Nessa hora, o bom de você ter um seguro de roubo, furto e perda total, no mínimo, ou um seguro completo. Por quê? Porque as coberturas desse seguro de roubo, furto e perda total ou de um seguro completo tem desastres naturais, fenômenos da natureza. Então, se sua moto alagou, se você perdeu sua moto nessa enchente, a seguradora vai indenizar a tabela FIP, 100% da tabela FIP, ou conforme, se você calculou 90% da tabela FIP, 95% da tabela FIP, conforme seu contrato. Então, a seguradora, sim, vai dar perda total em indenizar. Se porventura um carro alagou, mas esse carro não deu perda total, foi pouco. Você paga a franquia do seu seguro e eles fazem toda a higienização, troca de peça, tudo o que aconteceu. Mas provavelmente dá perda total, tá, pessoal? Porque o custo para recuperar essas peças, principalmente da calça hidráulica, alguma coisa assim, isso acaba ocasionando aí uma perda total. Então, quando você vê aí vários guinchos da Porto Seguro se deslocando para o Rio de Janeiro, Porto Seguro, uma das seguradoras mais tops aí do país, é a mais top do país hoje, está deslocando aí, toda vez que dá uma chuva, um exemplo, em Petrópolis, foi 200 prestadores, entre caminhão, pessoal de limpeza, Porto Seguro gratuitamente levou até lá para ajudar essas pessoas. E também, nesse caso ali, foram mais de 500 veículos que a seguradora tiveram de prejuízo e todos cobertos, 100%. Outra situação, que tem muito, que eu vou pular aqui, deixa a zona de guerra por último, vou falar a parte de veículos atingidos por tiro. projétil, né? Sim, tem cobertura normal, só que tem que pagar a franquia, no caso, né? Então, se tomou um tiro no veículo e afetou um vidro, tu paga a franquia do vidro, né? Que todo mundo tem aí, mas daí pegou na lataria, tu tem que fazer um orçamento, ver se vale a pena acionar o custo que dá nisso, e sim, acionar. Aciona como se fosse um sinistro normal. Então, essa situação ali é bem simples, aciona, faz o boletim de ocorrência, conforme levou o tiro no veículo e aciona normalmente, que seja um vidro, seja capô, o que for. Dependendo ali, se for tomar um tiro no farol, um exemplo, paga a franquia do farol, 100, 150 reais, troca o farol. Mas daí já pegou numa parte que afetou porta, furou dentro, entrou, bateu no banco, essas coisas, tem que pagar a franquia do seguro, o seguro vai lá e cobre. Isso tem cobertura, tá? E a parte mais importante hoje, no momento ali, que teve uma pergunta, é a questão de zona de guerra. O que acontece nessa parte de zona de guerra? Bom, pessoal, todo seguro tem um documento chamado condições gerais. Não é a pólice, tá? Toda pólice, embaixo da pólice, diz, vídeo de condições gerais. Então, consultar as condições gerais. As condições gerais de cada seguro tem mais de 100, 150 páginas. E a parte de zona de guerra, tá? No momento que é declarada uma guerra, foi que nem aqui no Brasil a pandemia, um exemplo da pandemia. A pandemia, quem tinha seguro de vida, depois mudou, o nosso governo mudou, e as seguradoras foram obrigadas a pagar quem teve, quem morreu por Covid. Mas todos os seguros de vida têm cláusula que, em caso de pandemia, esse seguro acaba. No caso da zona de guerra também. Então, se você tem um veículo, e o seu veículo está na região da Ucrânia, um exemplo, os seguros da Ucrânia. Tem a Europa ali, a Europa é o berço de todas as seguradoras. A maior seguradora do mundo, que é a Allianz, hoje é na Europa, é alemã. E sim, trabalha em todos os países, inclusive na Ucrânia. Zonas de guerra, as apólices de seguro não têm cobertura. Então, se você está numa zona de guerra e acontecer um sinistro normal, que não tem nada a ver com a situação da guerra em si, tem cobertura. Mas se, porventura, um tanque passou por cima do teu carro, não tem cobertura isso. Aí, o que acontece depois? Obviamente, vai ser entrado contra o Estado, vai ser entrado contra a seguradora, e no fim das contas, vai abrir uma jurisprudência para pagar. Mas, via de regra, é cláusula restrita. Não tem cobertura. Não tem cobertura para atos de justiça, tipo guerra, esses protestos que acontecem também gigantescos. Se teu carro está aí no meio, pode sim ter um problema. Pode sim acontecer um problema de não ter cobertura. Um exemplo aqui, vamos botar aí hipoteticamente, falando, vamos botar nessas eleições aí, a turma da esquerda, a turma da direita. Digamos que a turma da direita ganhe, o pessoal da esquerda vai lá em Brasília e quebra tudo, protesto, fecham a cidade e destroem tudo. Via de regra, isso não tem cobertura, pessoal. Por conta de condições gerais. Isso é um problema do Estado, é um problema da cidade, é um problema do país. Então, via de regra, via conforme condições gerais do seguro, não tem cobertura para as regiões de guerra, para a questão de vandalismo, a questão de tumulto, caso venha acontecer um exemplo da Ucrânia, um tanque passar por cima, não tem cobertura. Um míssil explodir um prédio que tem seguro, não vai ter cobertura. Pessoal, as seguradoras se isentam nessa parte conforme contrato. Então, quando você assina o contrato, nas condições gerais do contrato tem isso. Não é uma questão de ser obrigado a pagar ou não ser obrigado a pagar. Você tem um contrato e esse contrato tem cláusula de quebra de contrato e seja direta, que é por conta do segurado fazer algum problema, algum erro, ou indireta também por questões do Estado. Uma situação que eu digo para vocês é, a maioria das casas dessa região que está tendo alagamento, não tem cobertura, porque 99% das seguradoras não tem cobertura para alagamento e está no contrato isso. É cobertura de incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, vendaval, furacão, ciclone, vindo de cima. Alagamento, deslizamento, não existe cobertura para residência. Tá, pessoal? 99% dos casos, salvo algumas seguradoras, mas assim, inclusive essas têm um prejuízo muito grande. Por isso que elas não trabalham dessa maneira, elas não, né, no seguro de casa, principalmente de residencial, não tem cobertura para esses alagamentos. No de carro, sim. No de carro, sim. No mal de casa, não. Então, não sei se consegui tirar bem as dúvidas de vocês, consegui explicar, né, mas resumindo aí, danos naturais, para carro, para moto, para caminhão, para jet ski, tudo tem cobertura. Então, se acontecer algum problema, tem cobertura. Já para residência, não. Residência não tem cobertura, porque aí já é um problema do Estado, não é isso. Veículos atingidos por projetos, por bala. Tranquilo, tem cobertura normal. Zonas de guerra. Risco excluído, conforme condição geral. Não é uma questão da seguradora ser obrigada. A seguradora não é obrigado a pagar. A seguradora tem um contrato, e esse contrato tem que ser honrado. E tem cláusulas para quebras de contrato. E isso é uma cláusula de quebras de contrato. Ah, pessoal, vocês podem dar sua opinião ali. Sei que tem alguns advogados de plantão que vão escrever textos, tudo. Eu só estou falando o que é o mercado de seguro, como o mercado de seguro trabalha, funciona. Não estou falando uma lei e nem informando que isso que eu estou dizendo vai acontecer que é uma lei. Pode ter mudanças, como aconteceu no Brasil, a questão do Covid, que eu estava falando. Todas as apólices de seguro de vida, todas, se você pegar de 2020 para baixo, tem lá escrito, em caso de pandemia, não existe indenização. Caso de morte por alguma pandemia, quebra de contrato, a pólice cancela. Porém, aí nosso Brasilzão veio, mudou algumas leis, as seguradoras foram obrigadas a pagar. Nessa questão da guerra aqui, também, não sei como é que é lá na Ucrânia, a questão de, como o governo vai se, vai se movimentar nessa questão, mas o seguro, aqui, o mesmo seguro aqui, é o mesmo seguro nos Estados Unidos, é o mesmo seguro da Ucrânia. Tem cláusulas, são um contrato, e esse contrato tem, essa quebra de contrato, que pode acontecer conforme, direta ou indiretamente. Diretamente, pela pessoa que, errou por algum motivo, cometeu algum crime, um exemplo, num carro ali, se você está dirigindo, cometendo algum crime com esse veículo, estourou um banco, está fugindo, você não vai ter cobertura do seguro. E, esse é um caso direto. E o indireto também, que é essa questão da guerra. Se você está em um território de guerra, não vai ter cobertura do seguro. Tá, pessoal? Se foi claro, qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha aqui embaixo, que eu vou estar respondendo. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos, deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.